Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fio De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a cordeira, depois via me pedindo Toque o vermelho de seu bolso que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma amoleda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vá me acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante a tocando No caminho desta vida muito estranho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu sismei Vendo a porteira fechada o menino no avistei Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão E uma mulher chorando quis saber qual a razão Boiadeiro veio lutar de beijacruz do estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino levando o gado selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu cavalo estoura e que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão, perrante eu não toco mais Lá, 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 lá A cruzinha do estrada Abertura